Fala aí galera, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar um pouco do nosso hidratante de couro, o Lotus Hydra Leather. Geraldo, acho que é uma dúvida de todos. Quando e onde eu posso usar o Hydra Leather? Bom Rafael, isso é dúvida pertinente. Hydra Leather foi desenvolvido, o nome já diz, hidra couro aqui em alemão, mas é um hidratante que foi desenvolvido para couro, ele é um hidratante revitalizante, restaurador e impermeabilizante ainda por final. Ele impermeabiliza não só couro como outras superfícies também poliméricas, poliméricas eu digo derivadas de plástico, como laterais de portas de veículo, painel, volante, console, partes que são pintadas, partes escuras de preto. Todas essas partes do veículo, elas podem receber o Hydra Leather também, que além de revitalizar e hidratar essas partes, ele também tem uma camada protetora, impermeabilizante, que vai proteger mais essas superfícies. E o Hydra Leather, além de revitalizar e hidratar o couro, ele pode ser usado também em bolsas, sapatos, outros utensílios que nós temos em casa, que são derivados de plástico também. E assim, a utilização dele é ampla e depende da sua criatividade para onde você quiser chegar com o Hydra Leather. E uma pergunta também, que pode ficar aí na dúvida dos nossos usuários, e como que eu posso fazer essa aplicação? É uma esponja? Ah, sim. A aplicação é feita com a esponjinha macia, né? Aquela esponjinha redonda que a gente encontra aí nas lojas de Carnetail, né? Eu aplico dando um excesso para que a superfície possa absorver o Hydra Leather, né? E lembrando também que pode ser aplicada em borrachas, tá? Como revitalizante de borrachas. Para que absorva o Hydra Leather? Após uns 15 minutos ali da absorção, eu venho com o pano seco e aplico uma retirada daquele excesso e um polimento. O Hydra Leather também ele limpa, né? Se a superfície não estiver impregnada de muita sujeira. Caso a superfície esteja impregnada com muita sujeira, se faz necessário uma limpeza. Eu indico limpar somente com a UAM. Fazer uma diluição do UAM 100 ml por litro de água, aplicar com borrifador, leve esfregação, passar um pano úmido para tirar o excesso, secar com o pano seco. Aí sim, depois, ir com a aplicação do Hydra Leather, tá? Seguindo essa sequência. E vocês, pessoal, podem estar perguntando, mas por que impermeabilizar couro? Sim, couro e plástico são superfícies que também têm capilaridade. Então, o Hydra Leather, ele protege essa superfície, ou seja, ele impermeabiliza essa capilaridade. Por que? Impermeabilizando um couro, ele evita que o seu suor ou algum líquido derramado passe para a espuma do estofado, como no caso de um carro. E isso possa proliferar bactérias nessa espuma. Então, a impermeabilização e a proteção de couros é muito importante para a manutenção do seu estofado. Então, galera, curtiu o conteúdo? Deixe seus comentários e perguntas aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para novas notificações.